Olá, hoje eu estou aqui em São Bernardo do Campo para mostrar para vocês este apartamento que está no site do Quinto Andar. Começamos ali pela sala, aqui temos a varanda, essa é a vista. Ali ao fundo direita a porta de entrada, o apartamento está com piso frio. Agora aqui vamos conhecer os outros cômodos, começando pelo primeiro quarto. Os quartos têm a mesma vista da varanda, aqui é o lado do segundo quarto. Este é o banheiro, o box, a área do chuveiro fica aqui reservada. E voltando aqui, quase chegando na sala, nós temos acesso à cozinha e à área de serviço. Espero que tenham gostado. Se quiserem visitar o Agendamento é online, diretamente no site do Quinto Andar. Muito obrigada.